Olá, então, meu nome é Julião Sarmento e o Museu Coleção Brardo pediu-me para falar sobre uma obra minha, a minha coleção Brardo, que se chama Wasting My Time With You. É uma pintura muito grande, tem 2,90m por 4,8m, 2,90m de altura por 4,8m de largura e foi feita em 1991. Esta pintura faz parte de um grupo, bom, para já é das pinturas, das primeiras pinturas daquilo que mais tarde se veio a chamar, que os críticos e os estudiosos vieram a chamar as pinturas brancas, que são quadros praticamente todos brancos, o fundo é branco, ou preto, neste caso tem uma parte preta, e a ausência de cor era praticamente total e a imagem era definida por traços a grafite. Portanto, eram quase desenhos sobre tela. Também tem outra questão curiosa que eu já vou referir. Este quadro faz parte de uma série, que para mim é extremamente importante, que se refere à primeira exposição individual que eu fiz em Nova Iorque. A primeira exposição individual que eu fiz em Nova Iorque foi justamente em 1991 e tinha uma espécie de um tema geral, que era a minha expectativa do que seria fazer uma exposição em Nova Iorque. Há um caso curioso também, que é, a partir desta data, eu comecei a perceber que os títulos dos meus trabalhos são mais do que ilustrativos do trabalho, que nunca são ilustrativos do trabalho ou raramente são, são mais um bocado do trabalho, são mais, se falemos de um quadro, é mais uma pincelada do quadro a juntar as que já lá estão. Portanto, nunca ilustra, como dizem os espanhóis, a nhada, agora não me lembro o termo em português, mas junta qualquer coisa, completa qualquer coisa no quadro. E eu cheguei a, eu tinha os títulos todos em português, tinha, já desta série das Noites das Pinturas Brancas tinha começado com uma série que se chamava Dias de Escuro e de Luz, que a exposição inicial foi na Galeria Pedro Oliveira no Porto, logo que seguiram várias, houve uma série chamada EMA, que foi feita em Paris, na minha Galeria de Paris na altura, que era a Galeria Montenay, e a EMA era a EMA Bovary, era uma série de quadros que giravam sobre o tema da EMA Bovary, e este, em 1991, levou-me a uma questão curiosa. Eu comecei a perceber que se eu fizesse os títulos, como por exemplo, os Dias de Escuro e de Luz, que eu tinha tido no Porto, se eu chegasse a Nova Iorque com um título como nos Dias de Escuro e de Luz, ninguém percebia nada, porque ninguém fala português a não ser os portugueses, ou os brasileiros também não falam português. Mas pronto, a não ser alguns portugueses... Então, eu comecei a perceber da necessidade que para mim era absolutamente fundamental que os títulos fossem entendidos, fossem percebidos. E então, fiz com mais bandas de rock, comecei a pôr os títulos em inglês, assim que os títulos em inglês toda a gente percebe, os chineses, os espanhóis, toda a gente, de maneira geral, é uma espécie de esperanto universal. E, curiosamente, este quadro pertence à primeira série de obras que eu comecei só a intitular em inglês. Todos os títulos desta exposição, por razões óbvias, porque era em Nova Iorque era um inglês, este chama-se Westing My Time With You. E lembro-me perfeitamente quando é que nasceu este título, porque eu não estava muito bem nesta altura, na altura em que estava a fazer este quadro, estava chateado, tinha questões na ordem pessoal para resolver, e comecei a perceber, estou aqui, estou aqui a pintar e a fazer obras, não me apetece nada nesta altura, estou a perder tempo com este gajo que era o meu galerista, o Sean Carey, e então daí ficou o Westing My Time With You, porque era, de facto, aquilo que eu sentia na altura. Este quadro, apesar de ter sido feito em 1991, só foi comprado pelo Comendador Berardo em janeiro do ano 2000, portanto, nove anos depois, quase dez anos depois. Vá-se lá saber porquê. Entretanto, como digo, é interessante talvez saber uma espécie do historial da obra, o quadro esteve exposto em montes de exposições, e eu vou dizer quais, portanto, a primeira vez que ele foi mostrado foi em Nova Iorque, na Louvre Gallery, que era a minha galeria da altura, e ainda é, só que mudou de nome, e foi em setembro de 1991. Logo a seguir, o quadro transitou para uma exposição no museu em Montreal, que era a Sadie Bronfman Center, que já não existe, infelizmente, mas que, juntamente com outras pinturas desta mesma série, foram mostradas no Sadie Bronfman Center, em Montreal, no Canadá. Depois, isto foi em 94, depois, em 1996, foi apresentado numa exposição individual chamada Two Rooms, no Van Aval Museum in Eindhoven, na Holanda, depois passou, se bem repararam, durante este tempo todo o quadro era meu, não era ainda da coleção Brardo. Isto foi os Two Rooms em Eindhoven, foi em 1996. Depois, em 1998, foi mostrado numa exposição em Kiev, na Ucrânia, chamada Longe e Perto, Arte Contemporânea Portuguesa, em Coleções Institucionais, eu ainda estou para saber porque é que aqui aparece como instituições institucionais, só se achavam que a minha coleção pessoal era uma coleção institucional, por causa da arte de graça. E então, depois, finalmente, no ano 2000, foi apresentada na Coleção Brardo, chamava-se Coleção Brardo Collection, de 1917 a 1999. Desde aí, esteve numa exposição chamada Territórios Singulares da Coleção Brardo, no Sintra Museu de Arte Moderna, em fevereiro de 2003. Na Grande Escala, a Coleção Brardo, no Centro de Artes da Casa das Mudas, na Calheta, em 2004. Desconstruir e Habitar Obras da Coleção Brardo, no Centro Cultural de Bolém, em 29 de 4 de 2005. A Sedução Cinema e Pintura, no Sintra Museu de Arte Moderna, Coleção Brardo de Sintra, em 2006. Observadores de Regulações de Trânsito e Distâncias, no Museu de Coleção Brardo. E a instituição permanente, no Museu de Coleção Brardo. Ora bem, tudo isto é muito bom, mas ainda não falei do quadro. O quadro é um quadro típico da época, constituído por dois painéis. Durante os anos 80, eu trabalhei muito com quadros, com plípticos, quadros constituídos por vários painéis, em que cada um representava uma unidade singular. E este é constituído por dois painéis, um grande do lado direito, branco, e do lado esquerdo um painel preto, porque eu só utilizava nesta altura branco e preto, não é nada. E na pintura do lado direito, tem uma figura, que é uma espécie de uma, não se percebe, mas parece um homem, na realidade, eu posso dizer o que é que é, um homem com as calças apertadas e puxar as calças, porque sempre tem as calças apertadas. E isto vem de umas obras que eu tinha feito em 1990, ainda, chamada Pina, uma série de obras chamadas Pina. E o meu trabalho normalmente é assim, isto é como as cerejas, as imagens vêm de uns pontos para as outras e migram, as imagens migram de uma série para outra e depois podem não aparecer, depois de passar de dois anos aparecem outra vez. São imagens recorrentes, para mim são extremamente importantes. Tem outra imagem recorrente no meu trabalho, que tem a ver com este tipo de agressão e de situação imprevisível, que é um cotovelo junto a uma aresta, portanto, um cotovelo ao pé de uma aresta, que é uma situação não particularmente agradável, e com matado de tudo isto pelo lado esquerdo, por uma cerca, uma white picket fence, mas cortada ao meio, num campo preto. E pronto, não há assim muito mais para dizer sobre as pinturas, porque as pinturas são para ser vistas e sentidas, não é para se falar delas, porque se eu quisesse verbalizar aquilo que faço, então não fazia. Escrevia um livro ou fazia aquilo que estou a fazer agora. Espero que tenha servido para alguma coisa esta conversa que tive com vocês, e espero bem que tenham a oportunidade de um destes dias irem ver o Westing My Time With You Without Westing Time.